Eu acho que tudo tem um momento certo na vida, tá? Eu vou deixar isso claro pra vocês, porque a quantidade de vezes que me perguntaram sobre o Marlos ao longo da temporada, em alguns momentos eu respondi o que eu sabia, em outros momentos eu respondi ali o que era informação, mas aos poucos eu fui pescando ali alguns detalhes, conversando com uma pessoa aqui e perguntando, pô, e o Marlos? Aí outra pessoa vem me contar uma situação do Marlos, eu fui juntando, formando um quebra-cabeça, e hoje eu posso conversar com vocês sobre o Marlos de maneira mais concreta, mais criteriosa, porque pra muitos de vocês é um mistério, porque o Marlos não joga, porque o Marlos não tem chance com o Filipão, e eu acho justo você ficar aí se perguntando, você não tá falando de qualquer jogador, você não tá falando de Matheus Fernandes, com todo o respeito do mundo ao Matheus Fernandes, você tá falando da segunda maior contratação da temporada, é um jogador que, pô, a torcida do Atlético fez campanha, existia uma expectativa gigante, então a última coisa que o torcedor imaginava é que o Marlos chegaria no Atlético, e o Marlos teria a temporada que ele vem entrando. Por que não é uma temporada decepcionante dentro de campo? Primeiro, porque quando ele jogou ele foi relativamente bem, e segundo, porque ele não jogou. Então, assim, não é que o torcedor do Atlético está decepcionado com o desempenho do Marlos, não é isso. O torcedor do Atlético está decepcionado com o pacote Marlos, e o pacote Marlos, ele é realmente um pacote que poderia ser melhor. Eu acho que isso aí ninguém tem dúvida, porque o pacote Marlos é um pacote que poderia ser melhor. Isso tem uma responsabilidade dele, isso tem uma responsabilidade do Atlético, isso tem uma responsabilidade do Filipão, isso tem uma responsabilidade de todas as partes. Porque é muito fácil chegar e botar como culpado, ah, o Filipão não bota o Marlos para jogar, e realmente, e realmente vai ficar muito difícil se o Marlos não for escalado, ele render, ele dar uma resposta. Então, assim, como eu disse, o Filipão tem uma certa responsabilidade, vocês vão entender mais daqui para frente do vídeo em alguns capítulos, mas eu não estou aqui para apontar o dedo para alguém falar, ah, não, o culpado pelo Marlos não render é esse? Acho que não é o meu papel, acho que não é o intuito do vídeo. É informar, é esclarecer, não é opinar, sabe? A opinião que eu posso dar nesse vídeo eu dou no começo dele, que é, eu gostaria de ter visto o Marlos jogando mais, porque eu acho que o Marlos tem características que acrescentariam ao Atlético, ponto. Isso aí é ponto, tá ligado? Só que tem muito mais, tem mais capítulos dentro dessa história como um todo. Rapaziada, eu vou pedir para vocês deixarem o like, o like é muito importante, o comentário também ajuda muito o nosso engajamento, e obviamente mandar um salve para as patrocinadoras desse canal, né? Evolução Pisos, a United Gym e também a KTO. Marcas parceiras, marcas amigas, marcas que estão comigo e possibilitando a gente estar aqui produzindo conteúdo, tá bom? Seguinte, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Marlos, porque, assim como eu disse, é um mistério, né? A gente tem que entender o primeiro ponto. O Marlos, ele tem um problema físico, tá? Eu acho que a primeira situação que precisa se entender é essa, porque muita gente fala, ah, mas o Marlos tem condição de jogo. Também é verdade. Mas o Marlos, ele tem um problema físico. E dentro do modelo de jogo do Felipe, um cara com um problema físico, um cara que não entregue capacidade de luta e imposição física e tudo mais, ele não tem tanto espaço. Então, é o primeiro dominó caindo e derrubando o outro. O Marlos, ele tem um problema físico. Aí, esse é o primeiro dominó. O próximo dominó. Esse problema físico impede que ele se encaixe no modelo de jogo do Filipão. O problema físico do Marlos impede que ele jogue 30, 20, 10 minutos? Não. A informação que eu tive é que o Marlos tem a condição de jogar um tempo tranquilo. 45. Sabe? Aí você vai me perguntar, Ah, mas por que não joga? Calma. Calma. O Marlos tem a condição de jogar 45 minutos. As características do Marlos, repito, elas encaixam no modelo de jogo do Filipão? Eu continuo achando que não. Você tem um Terence muito fora de série na temporada. E eu acho que em muitos momentos, o Terence, ele se auto-escala. Não é uma opção do Filipão. Eu acho que se dependesse do Filipão, o meio campo do Atlético era Fernandinho, Alex Santana e Eric ou o Hugo Moura há bastante tempo. Mas há bastante tempo mesmo. Então, esse camisa 10 mais cerebral, pra mim tá muito claro que não agrada ao Filipão. O Filipão gosta de pegada, de força física. E eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor. O Marlos, durante boa parte... Calma. Durante boa parte da temporada, sofreu realmente com lesões. Isso vai além do problema físico dele. Isso vai além da incapacidade dele de se manter 90%, 100% bem fisicamente. Você tem a pulbalgia, que é o que não dá tranquilidade à vida do Marlos. E você tem as outras lesões. Algumas até causadas pela própria pulbalgia. Então, muitas vezes, quando vocês iam me perguntar, ah, mas o Marlos, eu falava que ele não tinha condição. Ele não tinha condição, porque a pulbalgia prejudicou a panturrilha dele, ou prejudicou a virelha dele, enfim. Outra parte do corpo dele. E quando ele não tinha nenhuma lesão específica, a pulbalgia também incomodava. Ou, pelo menos, a pulbalgia não deixava ele se aproximar desse top que ele... Desse jogador top que ele é. Só que, em vários momentos, o Marlos, ele também demonstrou, tecnicamente, isso aí, acho que ele é inquestionável, mas ele mostrou internamente... Cara, eu estou engasgando, velho. Estou engasgando aqui. Deixa eu pegar um gole d'água. Para continuar esse momento fofoca. Porque o vídeo está ficando maneiro. Pronto. Vamos ver se agora vai. Em vários momentos da temporada, o Marlos, ele tinha condição de jogo, ele ia mandando bem no treino. Sabe, aqueles gols que vocês viram do Marlos no treino, que deu uma viralizada e tudo mais, não é algo muito raro. O Marlos, ele já arrebentou em vários e vários e vários treinos, sabe? Só que existia essa insegurança do Marlos fisicamente, existia essa incompatibilidade entre o Marlos e o Filipão. Isso foi desgastando. Tanto o Atlético, quanto o Marlos, quanto o Filipão. Porque você falou... A gente falou muito da expectativa da torcida, mas existia uma expectativa muito forte do Marlos, né? Existia uma expectativa de voltar e jogar e arrebentar no clube do coração. Aquele gol que ele faz contra o Palmeiras dá uma impressão de... O Atlético agora tem um dos melhores meio-campistas do Brasil. E a realidade é que o Atlético tem um dos melhores meio-campistas do Brasil. Tem dois, três. Porque falar de Terence, Marlos e Fernandinho é falar de três monstros. Que poderiam jogar juntos, que poderiam mudar a maneira do Atlético jogar. Só que, primeiro, não é uma intenção mudar a maneira do Atlético jogar. Então, assim, essa frustração do Marlos foi fazendo o Marlos se questionar e foi fazendo o Marlos questionar também a relação dele com o Filipão. Pô, será que o Filipão não gosta de mim? O que que tá rolando? E quando a gente fala de uma incapacidade... Uma falta de compatibilidade do jogo do Marlos e do jogo do Filipão, não significa que o Filipão não goste do Marlos. O Filipão, ele também tem ali uma responsabilidade de encaixar o jogador na hora que for preciso, sabe? O treinador não é... Ah, não. Vou usar só esses jogadores aqui que eu gosto e o resto dele eu não vou utilizar. Não é esse o papel do treinador. Mas, beleza. O tempo foi passando. Começou a ter alguns ruídos em relação à continuidade do Marlos. Pô, será que o Marlos vai continuar? Será que o Marlos não vai continuar? Começou a ter, assim, vários pensamentos e vários debates no CT em relação a isso. até mesmo de que atitude o Marlos ele teria. O Marlos já conversou sobre aposentadoria. O Marlos já conversou sobre saída do Atlético. Porque o Atlético não era o único interessado no Marlos. O futebol americano da MLS, se eu não me engano, estava interessado no Marlos. Futebol da Arábia. Contratos financeiramente muito mais vantajosos. E na cabeça do Marlos passa a seguinte questão. Pô, eu tenho uma idade X. Fisicamente eu já tenho alguns pontos que podem ser melhoráveis. Então, assim, eu acredito que... Eu acredito que... Se eu não jogar nesse momento, daqui a pouco eu estou me aposentando. E, cara, é muito lógico. E o Filipão também, ele pensa, pô, eu não posso ser obrigado a escalar um jogador porque a torcida gosta dele. Enfim, aquele recado do Filipão falando sobre a torcida também tem um pouco a ver sobre o Marlos, sabe? Também tem um pouco a ver sobre um jogador que acaba gerando uma cobrança muito grande no Filipão. Não foram uma, não foram duas, não foram três vezes que o Cariana da Baixada ficou pedindo Marlos, 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 Marlos. E, cara, isso incomoda qualquer treinador, velho. Isso incomoda qualquer treinador, sabe? E... E, assim, a continuidade do Marlos, ela depende da continuidade do Filipão. Ah, Thiago, o Marlos vai continuar para 2023? O Marlos, ele está triste. O Marlos, ele está chateado. Ele queria ter feito um ano completamente diferente, só que não conseguiu. E está muito claro que, com o Filipão, o Marlos não vai ter a sequência que ele quer. E, assim, eu nem acho que seja uma implicância, não acho que seja algo pessoal. Eu acho que é questão de compatibilidade de jogo. Aí entra outro personagem importante nessa história, que é o Petralha. O Petralha, mais de uma vez, ele acalmou o Marlos, que queria sair, que queria deixar o clube. E falou o seguinte para o Marlos, cara, temporada que vem vai ser a sua temporada. Fica para 2023, que vai ser a sua temporada. Só que agora, a missão do Petralha é manter o Marlos a partir do momento que você tem o Felipe. A partir do momento que você tem o Felipe. Ou se o Felipe não continuar, acho que esse caminho ele fica mais livre. Mas até mesmo se o Turra continuar, acho que é uma incompatibilidade muito grande. Então, sem teorias da conspiração. A questão foi que, por não estar bem fisicamente, o Marlos não se encaixava no modelo de jogo do Filipão. E isso foi criando desdobramento. Isso foi criando uma insegurança muito grande no Marlos. Isso foi criando uma chateação por parte do Filipão. Gente, hoje para o Petralha precisar intervir em algum problema no Atlético, é porque a situação está muito grave. O Petralha está ali nos principais pontos. O Atlético está trabalhando, pensando numa SAF. Então, o Petralha está voltado aos principais pontos. Em breve, a gente vai trazer novidades da SAF para vocês, porque tem coisa legal pintando. Então, cada vez mais eu sinto que essa história do Marlos, com os personagens que estão aí, não tem capacidade de dar certo. Com os personagens que estão aí, não tem muita chance de dar certo. Só se tiver uma conversa muito boa, uma conversa muito grande, e tudo mais. Mas eu sinto que o Marlos, ele é um personagem que pode arrebentar em 2023. Pode arrebentar. E talvez, se o Filipão estiver disposto a mudar um pouco a maneira de jogar, pode ser um personagem muito interessante. Como, por exemplo, foi o Lucas Lima naquela campanha do Palmeiras em 2018. Para quem não lembra, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 e o Lucas Lima foi um dos grandes jogadores daquele time. Um meio mais cerebral, de pouca movimentação, mas um cara que distribuía muito bem o jogo, acelerava, desacelerava. Então, assim, é um problema não? É um problema? É um problema que tem solução? Cara, no final das contas, eu juro que eu acredito que sim. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Vamos lá.